Então, hoje vocês vão ficar sabendo 10 fatos sobre a cantora Dálida Viana. Dálida, qual o seu nome completo e quem escolheu seu nome? O meu nome é Dálida Viana Pereira. Quem escolheu meu nome foi a minha mãe. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Então, se eu pudesse ir agora, eu gostaria de ir para Israel. Eu gostaria bastante de andar por onde Jesus andou. Acho que seria uma experiência maravilhosa. Qual foi a última coisa que te fez chorar? Então, eu sei que tem muitas coisas importantes para chorar, mas... Como você perguntou a última, a última coisa que me fez chorar foi porque eu perdi dois bichinhos de estimação que eu amava muito. Chorei. Qual sua resposta para a seguinte pergunta? Eu não quero morrer sem... Eu não gostaria de morrer sem ter filhos. Sem ter a minha família. Acho que é isso. Não gostaria de morrer sem isso. Qual foi o último show que você foi? O último show que eu fui foi da cantora Midian Lima. Muito bom. Cite um versículo bíblico. Então, eu vou deixar um versículo que eu gosto muito. Que está aqui em Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu amo esse versículo. O que é feio, mas você acha bonito? Uma coisa que é feia, mas que eu acho bonito. É a minha cachorra. A minha mãe vai ficar brava. Minha cachorra é feia, mas eu acho ela bonita. Agora mostre a última foto do seu Instagram. Qual o seu livro favorito? Então, eu não sou muito de ler livros, mas depois da Bíblia eu posso dizer que o livro que mais me chamou a atenção foi Como Eu Era Antes de Você. Achei bonita a história. Como está sendo a sua experiência com a PME? Então, a minha experiência com a minha gravadora é a melhor possível. Porque a minha gravadora, ela foi enviada por Deus para realizar um sonho que o Senhor sonhou comigo desde a infância. Então, hoje eu já tenho o meu single. É um hino maravilhoso que o Senhor me deu. E que tem alcançado muitas vidas, muitos testemunhos. E eu creio que é só o início. Então, a minha gravadora é a melhor do mundo. Então, eu quero deixar de mim. Entendido por quê mesmo uma gravadora. Porque eu acho que você gostou. E aquela gravadora é se cuidarei do mundo. Tchau.